Após denúncia anônima, policiais militares foram até esta casa no bairro Benjamim de Castro para averiguação de tráfico de drogas. Batemos palmas, saiu o morador, a moradora e a filha. Autorizou nossa entrada a fazer uma vistoria, dizendo podem entrar, que vocês não vão achar droga nenhuma. Entramos, procuramos por drogas na casa, sem bagunça, sem bagunçar nada. E nada foi encontrado quanto a entorpecente, somente dinheiro. Nada de drogas, mas na residência os PMs localizaram este veículo, uma Paraty Produto de Furto. Na casa estavam duas mulheres, mãe e filha. Caso a filha, que deixou, se vulgo o mala, deixou o carro na garagem. Ela questionou o quanto, o que é esse carro que está fazendo na garagem? Simplesmente a filha falou assim, é de um moço. Com o endereço em mão, os policiais foram até a residência do homem indicado pela mulher. Mas o mesmo não estava no local. Fomos lá, tudo fechado, tudo trancado. Tinha sinais que não tinha ninguém na casa. Ainda na casa da mulher, no Benjamim de Castro, foram encontradas peças de uma moto CG e 335 reais. Quanto ao dinheiro, isso daí vai ser levantado mais tarde, né? A polícia civil vai investigar. E também essas peças de moto aí, que são várias, né? Provavelmente peças de moto Honda CG serão apuradas aí, se é produto de furto ou roubo. Até também. Provavelmente é um desvios de limãoumba, Morning Sté, 2020. Muito bem. Perfeito. Many Power. Perfeito. Perfeito.